Eu sei que eu tô estranha Já uns dias sem falar Pé o carro no silêncio Só pra não me complicar Ninguém fez nada de errado, nono E sendo bom fica pior Um discurso entalado Você merece melhor Não me entenda mal, nono Tenta não levar isso no meu pessoal E pode ser clichê Mas tudo que eu queria era te querer Porque eu até te amo Mas eu me amo mais Eu até te amo Mas eu me amo mais Eu me amo mais Para, 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 para Eu até te amo Mas eu me amo mais Eu tô com a tua camisa Que virou minha preferida Aproveita e já avisa Eu não vou devolver Tá na casa da minha amiga Sabe que ela é de listra Daquela banda antiga que eu te mostrei E eu não vou te machucar Não tem outro na minha mira Mas se solta essa menina Você tem que entender O momento da minha vida Seria bem egoísta Eu te prender na pista Mesmo sem querer O foda é que eu te amo Mas eu me amo mais Eu até te amo, mas eu me amo mais, eu me amo mais Eu até te amo, mas eu me amo mais, eu me amo mais É o que eu me amo mais Desculpa que eu me amo mais Eu até te amo, mas eu me amo mais, eu me amo mais